Olá, meu nome é Yara Mubarak. Sim, esse sobrenome diferente que vem do árabe e significa abençoada. E tenho muito prazer e a honra de poder representar minha amada cidade natal no Miss Grand Minas Gerais. Prazer, eu sou patrocínio, cidade essa que é a maior produtora de café do nosso país. Sou a primeira patrocinense a receber um título Grand e pra mim é uma honra poder representar minha terra. Tenho 20 anos e sou instrutora de idiomas. Acredito que o conhecimento é a principal ferramenta para a nossa evolução. E pra mim, ser Miss é poder ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Trabalho em alguns projetos onde meu foco é sempre levar amor ao próximo. Hoje, sinto que a minha preparação me levou até aqui para buscar pelo meu sonho de representar o meu estado de Minas Gerais e todas as suas riquezas no Miss Grand Minas Gerais. Espero você dia 15 de novembro. Conto com a sua torcida.